Música Essa é a boia que nós compramos pra Duda Eu gostei muito, ela é uma boia bote Ela tem lugar pra você puxar pela frente Atrás faz um barulhinho Mostra aí meu bem, barulhinho atrás Isso é bom porque distrai a criança, né? E ela tem essa coberta Essa foi uma das coisas que eu quis comprar Foi exatamente por isso Porque a criança pode ficar ali à vontade Eu não sabia se ela ia se adaptar O primeiro dia ela estranhou muito, muito mesmo E agora não, agora ela... Porque era novidade, piscina, a boia Tudo novidade pra ela Agora ela já se acostumou E olha, é muito confortável E a criança fica também segura de todos os lados É melhor, é mais fácil pra gente guiar Você pode puxar até por trás, pela frente Eu comprei nessa cor, nesse tom de rosa Mas eu vi que tem outras cores pra menino também Você tá fazendo de coçar o dentinho? Ela tá usando o negócio na frente, amor Pra coçar, parece que é uma borracha Não sei se dá pra ver Mas ali dentro tem o lugar de encaixar as perninhas Deixa eu abaixar aqui Olha aqui Aí tem esses buraquinhos Isso Assim, um bote mesmo, né? Então ela encaixa as duas perninhas Olha, sobra bastante espaço A Eduarda tá com 7 quilos, tá? Então pra vocês terem uma noção E ela tá com... Vai fazer 10 meses agora, essa semana E ela amou Ah, é verdade Eu acho que tá lembrando Tem essa parte aqui que é um velcro Daí você adapta aqui, ó E aquela parte que fica as alças Isso eu acho que é mais pra você encaixar o bebê aí dentro Você tira Tira as duas partes, amor Pra mostrar Aí coloca o bebê E depois você encaixa novamente Ele não sai por completo Só sai a parte da frente mesmo A parte da coberta Ela cobre bem Só que como a Eduarda gostou de ficar bem na frente Aqui assim a cabecinha dela Dependendo de onde tá o sol Ainda pega um pouquinho Mas é só você colocar a criança mais pra trás Eduarda, ela tá se sentando mais firminha agora, né? Então, agora que ela consegue ficar mais apoiada Mas olha que tranquilidade Que paz Muito bom, né? Valeu muito a pena o investimento Eu gostei muito Como eu não tô lembrando o preço dessa boia de cabeça Eu vou colocar aqui na telinha Pra vocês terem uma noção Pra quem gostou Pra quem vai pra piscina Leva o bebê Vai pra... No Mercado Livre Que é um lugar que acho que todo mundo tem acesso Muito fácil, né? Acessível O preço eu achei que valeu super a pena É só você ter cuidado pra conservar em casa Não deixar rasgar, né? Enfim Ela parece ser bem resistente Eu gostei muito Pra gente aqui pra gente Pra gente aqui tá provada Porque tá super de boa Se esse vídeo ajudou você de alguma forma Compartilha pra ajudar outras mamães também Deixa seu like E se inscreva no nosso canal E se inscreva no canal